Oi Sagitarianos, vamos lá pra leitura de romance de vocês, é pra quem tem sua lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em Sagittário. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo no canal. Vamos começar logo, tá? Logo explicando, baralhando, já tirando as cartas. Tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo. Essa carta saiu invertida, viagem, deslocamento, seja lá o que for. Mudança. Sagittário, tem semana que a tiragem não é pra você. Então, você não está fazendo sentido a situação que sai aqui, que tiragem confusa, nada a ver e tal. Não fica forçando, às vezes não é pra você mesmo. Deixa ir pra quem tem que ouvir. Engraçado, tá tudo... Enfim, tava tudo distorcido aqui. Não fique só preso no signo solar, tá? Aparecer a carta aqui. Veja também os outros signos do seu mapa. Mapa ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Ai, foca a câmera. Falei no sério com essa câmera, né, gente? Pra você saber esses signos, você tem que fazer o mapa astral. Foca, foca, foca. Aqui, todo vídeo, gente. Eu deixo um link pra vocês fazerem o mapa astral, que eu acho que ainda tá de graça. Depois dá uma olhadinha lá. Toda a descrição de vídeo. Aquela criança, aquela... Essa carta aqui invertida. Ah, tá de novo essa viagem invertida. Viagem, deslocamento. Tem outra carta invertida aqui também. Eu não inverto nenhum baralho, gente. Sendo sozinha. A carta da... Dos lírios. Atirar, às vezes, vem espelhada, Scorpião. Quando a situação de uma pessoa conectada a você sai na tua leitura. É muito comum isso acontecer. Então, se eu focar no personagem aqui, não quer dizer que você é a pessoa que eu tô focando. Tá? Fecha atenção nisso. Tem uma casa aqui. A carta da aliança invertida. Rato invertido. Sagitário, eu vou considerar que você é a pessoa da tiragem. Tá? Mas você pode ser alguma pessoa ligada a essa pessoa da tiragem. Algum de vocês são. Tá meio a meio aqui. Algum de vocês é uma pessoa que é ligada a você. Não é você a pessoa da situação. Eu vou considerar que você é a pessoa da situação? Sempre tem que explicar isso, gente. Porque além de uma parte de vocês serem mesmo, é mais fácil de explicar. Tá? Porque não é porque eu tô focando aqui que é você, não. Você pode ser uma outra pessoa aqui. Não brigue comigo. Tá, Sagitário? Sagitário, olha só. Tem alguma coisa aí na tua vida que a casa vai cair? Na questão de romance? Que você vai querer se conectar com as pessoas que você se afastou. Só que vai todo mundo te abandonar. Bom, acabou a tiragem. Não. Aqui é muito forte. Vai acontecer alguma coisa na tua vida aqui de... Você vai ser passada pra trás com algum par romântico. Que claramente não era uma pessoa legal. Essa carta do rato. Tanto que vem a aliança invertida, que é uma parceria que acaba. Que você vai querer se reconectar com as pessoas que você abandonou por causa dessa pessoa. Por algum motivo, você abandonou. E claramente eram pessoas que gostavam de você. Só que essas pessoas não vão voltar mais pra sua vida. Aqui é um final de ciclo. Com essas pessoas. Aqui até a gente deu... Da família. Amigos... Que eram amigos leais. Amigos leais e legais. Acabou. Aí se você for um amigo dessa pessoa. Uma pessoa da tua família aqui. Vai dar ruim no lado do romance. Vai querer voltar a ser seu amiguinho. Não sei se ela é o que. Aí, gente. Vamos lá. Eu sempre tenho que falar isso aqui. Ah, pode ser um par romântico meu? Pode. Eu sempre falo aqui. Se uma pessoa terminou com você, Sagitário. Porque não quer mais ficar com você. Não necessariamente a pessoa tem que pagar um karma pra você. Porque ninguém é obrigado a ficar com você. Que volta e meia-te a gente vem aqui comentar isso. Ah, ele me largou. Então tem que pagar. Porque te largou. Porque terminou com você. Ninguém é obrigado a ficar com você. Nem permanecer com você, Sagitário. Então isso não é motivo. Isso isolado não é motivo. A pessoa tem que pagar um karma negativo. O problema é como essa pessoa fez isso. A pessoa te humilhou, te sacaneou. Mentiu. Foi egoísta. Aí pode até ser que seja essa pessoa. Pode ser essa pessoa da tiragem aqui. Mas se simplesmente a pessoa chegou. Terminou com você direitinho. Ó, não quero mais. Tal. De uma forma honrada. Não é a pessoa da tiragem. Tá? Porque, olha. Cuidado com o negócio de recalque. Mais uma vez. Ninguém é obrigado a ficar com você. Toda hora tem gente que vem comentar isso aqui. Que ele me trocou. Aquela vagabunda, aquele vagabunda. Fica achando o outro que é vagabunda. Sempre a culpa é do terceiro energia. Tá? Não tem essa. Então aqui é um caso que realmente a pessoa pode ter, ó, te sacaneado muito tempo. Você ter sido uma pessoa com você. Se for um romance, tá? Se for uma pessoa que tá querendo voltar. Aí pode até ser. Tá bom? Então eu vou considerar que é amigo por causa das últimas tiragens que tem saído aqui nos últimos dois meses. É muito forte a maioria de vocês sem amizade. Tá bom? Mas pode ser um par romântico também ou uma pessoa da tua família. Então aqui... Vamos voltar com essa pessoa aqui. Acabou. Acabou. Vocês tem que tomar muito cuidado de vocês botarem par romântico na frente de pessoas legais. Pessoas que tentam te ajudar. Pessoas que tentam te alertar. De uma forma honrada. Entendeu? Essas pessoas. Ou essas táticas. Se for até amigos verdadeiros aqui. Não entra na nossa vida à toa. Algum dia vocês se desfizeram de amizade aqui que eram pessoas muito maneiras. Muito legais. Por causa de... De... Um cara que nem era legal. Falar que é homem pra ter essa mulher. E um cara que nem era legal. Aí vai ter um preço a se pagar aqui. Vamos lá tirar o... Angel Answers. E tem aqui até uma pessoa se fazendo de som. Você se afastou. Simplesmente deu as costas. Eu não sei o que aconteceu aqui. O Sagitário. Com algum amigo teu. Um amigo que tentou te alertar sobre seu par romântico. De logo é foda. Você simplesmente se afastou. Estou sentindo que você nem... Nem assim não parou de procurar a pessoa. A pessoa percebeu, obviamente. Agora você está querendo voltar atrás porque vai dar ruim com o teu par romântico. Não. Esquece. Não procura mais essas pessoas. Essas pessoas não querem mais saber de você. Não interessa o grau de amizade que tem aqui. Não interessa. Isso aqui para algum de vocês não vai acontecer. Angel Answers. Depois a gente vai para o Toráculo ali porque eu estou curiosa do que está saindo aqui. Tenha mais informação. Pegue mais informação. Grande mudanças alegres. Vai dar ruim aqui. Sim. Aqui é uma alegria. Você estava empolgada com esse par romântico aí, Sagitário? Estava empolgado. Ah, então eu estou com essa par romântica. Eu estou feliz. E dane-se os meus amigos. Estão falando que aqui é um conselho verdadeiro. Dane-se esses amigos aí. Está importante essa parceria aqui. É a minha conexão de almas. Então é ele ou ela em primeiro lugar. O resto está todo mundo. No segundo lugar está todo mundo. Amigos. Verdadeiros. Espírito livre. Seja sua própria pessoa. Quer dizer, uma pessoa focada em si. É um ato de egoísmo aqui. O famoso cuspiu para cima caiu na cara. Aí, gente. Está parecido com a tiragem que eu fiz de Sagitário durante a semana. Cuspiu para cima caiu na cara de novo. Aqui você achando, Sagitário. Que vai voltar. Você vai voltar a falar com essas pessoas. Procurar assim. Que essas pessoas vão te receber. Não vão. Vão até te tratar bem. Mas não vão querer sair mais com você. Nem não. Aqui tem uma inocência da tua parte. Porque a carta da cruz fala de um fardo. É invertida. Você assim. Ah, não. Agora. Essas pessoas tentando me alertar sobre esse parro-mã. Então é um fardo. Então agora invertido. Agora eu quero voltar a falar. Sabe? E a carta dos livros. Para mim tem a energia de temperança. Fala de tranquilidade. Sabe? Não é bem assim. Gente, tudo Deus está vendo. Vou só botar isso aqui. Tudo Deus está vendo. Serenidade. Mantenha-se calmo. Aí. As voltas que o mundo dá, Sagitário. Você vai tentar voltar com essas pessoas. As pessoas que foram honestas com você. Que só estavam querendo ajudar. Você ainda vai ser obrigado a ver essas pessoas com os pares românticos. Essas pessoas sim vão ficar com os pares românticos fofinhos. E você vai ficar só olhando. Então pensa. Gente, tudo observado. Aqui é uma pessoa que se afastou de amizades verdadeiras. Por causa de um par romântico. Que por algum motivo se afastou. A maioria de vocês. Porque você sendo essa pessoa que se afastou. Porque tentaram te alertar sobre essa pessoa que não era uma pessoa legal. E vai ficar muito claro que não era mesmo. Aí você vai querer voltar como se nada tivesse acontecido. Não. Aqui tem uma pessoa vendo um casal de cisne. Aqui. Esteja calmo. Está me dando uma energia que você ia conseguir voltar a falar com essas pessoas. As pessoas perceberam, Sagitário. Elas também se afastaram de você. Lembrando que um de vocês são os amigos. A pessoa da família dessa pessoa. Tá, gente? E natureza. Conex com a natureza. A gente tem uma tranquilidade aqui. É uma certeza absoluta que as pessoas iriam voltar a falar com você. Nossa. Sabe? Eu posso fazer isso com as pessoas abandonarem? Aqui teve uma coisa em meio de uma manipulação. Você se afastou dessas pessoas, Sagitário? Fingindo que ainda gostava delas. Os amantes falam de esfolhas. Eu sou obrigada a botar o mesmo título dos vídeos dessa semana. Cuspiu pra cima, caiu na cara. Ah, é muita cara. Saiu o mundo aqui, ó. Carro, mundo. Mundo faz finalização de círculo. Mas eu vou pegar de volta que é muita cara. Eu não quero botar, não. O julgamento. O julgamento é você vendo a verdade. Aqui vai ficar muito claro, Sagitário. Que você perdeu amizades verdadeiras aqui mesmo. Acabou. O julgamento é você sendo escancarada. Vem a verdade. Vem baixo de você. Assim, vou falar pra vocês. Se for um ou outro de vocês aqui. Gente, para de ficar achando que as pessoas são bobas. Não percebem as coisas. O julgamento faz você enxergar de uma forma escancarada a verdade. Vai ficar muito claro que você não conseguiu iludir essas pessoas. Claramente, tem uma manipulação aqui. Tem que ter essa falta de tranquilidade de novo. O enforcado fala de olhar para uma outra perspectiva. E o enforcado fala de empatia. Se olhar para o próximo. Também fala uma pessoa parada. A sacerdotisa fala de intuição. Então, além dessas pessoas perceberem que você estava se afastando, Sagitário. Elas também foram intuídas pela espiritualidade. E sacerdotisa fala de coisas ocultas. Gente, de novo a temperança. Aqui tem uma certeza que as pessoas vão voltar a falar comigo. Pô, Sagitário. Acorda pra vida. O julgamento. Sabe? Uma tranquilidade que eu faço isso. Vai ficar tudo por isso mesmo. Já ia começar a tirar a justiça. Carma. Carma negativo. Aí você vai ficar sem essa pessoa aí e sem os amigos. Os amigos verdadeiros. Pelo menos. Julgamento. É. Eu tô sentindo aqui. Que pra... Quando essa pessoa te abandonar. Seja lá o que for. Eu não sei. Vamos considerar que esse ser de luz vai te abandonar. Ou você vai descobrir alguma coisa horrorosa. Vai afastar dele. Vamos dizer que ele vai te abandonar. Você não vai ter a onda pra chorar, né? Uma espada no desespero aqui. Vai ficar muito claro que essas pessoas estavam certas, né, Sagitário? Todo mundo. Algum dia vocês conhecem a conexão há muito tempo. Se vocês forem essa pessoa aqui conectada com essa pessoa que se afastou de você, essa pessoa vai tentar vir de mão sim falar com você, como se nada tivesse acontecido. Tá? E você perceber que essa pessoa se afastou de você. E você não vai dar trela. Eu tô falando que você vai tratar mal, não. Você simplesmente não vai dar muita trela. Vai falar lá um pouquinho, mas não vai ficar procurando mais, não. Nove de ouro é a carta do eu sozinho. Uma coisa que eu pedi com a espiritualidade, gente, é que se você tem amizade verdadeira, abraça as amizades verdadeiras, não deixa passar. Não deixa passar. São raríssimas pessoas legais que passam na vida da gente que são amigos verdadeiros. Não, não deixa passar. Aqui é a pessoa sozinha. Nove de ouro é independente, sozinha. Rainha de copas, a rainha do amor. Agora vem cheio de amorzinho, né? Ah, me foco, sagitário. E Deus tá vendo tudo. Aqui tem coisa de carma também. Ó, claro. Claro que tem carma aqui. Participar da carta da internet, da comunicação. Aqui você puxando o assunto no zap zap. E aí? Vamos chamar a pessoa que você abandonou aqui, amigo, amiga, seja lá o que for, de sacerdotismo. E aí, sacerdotismo, como é que você tá, hein? Tua carta foi de internet, whatsapp, telegram. Como é que você tá? E aí, o comentário lá no storage de alguém. Aí você vai lá, ah, bem, você. A pessoa vai te dar uma abertura assim, você vai, ah, tudo bem. Tchau. De novo o julgamento, tá? Vai ficar muito claro, essa pessoa vai perceber, tá? Se você for outra parte amigo dessa pessoa aqui, essa pessoa vai perceber que você não deu muita bola, não. Nova de espada. Rei de copas. Ai, o rei de copas. Aqui é um serzinho de luz que você botou em primeiro lugar na tua vida. Na tua vida. Tá acima dos amigos verdadeiros, que queriam ter o bem. Pé de pausa, a pessoa indo embora. Nesse baralho, a pessoa literalmente indo embora, se mudando. Algum dia vocês estavam morando com essa pessoa. Tô voltando de novo com essa pessoa da tirânia. Tavam morando com essa pessoa. Dez pausa, nesse baralho é uma pessoa pegando as trouxinhas e indo embora. Então, esse ar fica quente. Forcável. Cavaleiro de copa. Aqui oferecimentozinho de amor. Uma puxada de assunto. Ah, como é que você tá? Quanto tempo a gente não conversa? O diabo. O universo encarou isso como uma maldade, Sagitário. Não tem jeito. Eles tão observando tudo no que tá acontecendo nos bastidores. Diabo. Diabo que um cavaleiro de copa é uma pessoa manipuladora. No emocional. Manipula as pessoas pelo emocional. No caso aqui é você mesmo. Não. Quatro de ouro é uma pessoa egoísta. É uma pessoa fechada. Não quer dividir nada. Vem que ela tá segurando isso aqui. Essa bolsinha com essas quatro moedas. Eu não quero dividir nada com ninguém. Então, é uma pessoa egoísta. A atitude do extremamente egoísta. Quem tá chegando na tiragem no meio? Aqui eu tô considerando que você é essa pessoa. Porque algum de vocês são mesmo, tá? Né? Mas a minoria é pra explicar melhor. Algum de vocês é uma pessoa que te abandonou aqui. Não é você. Imperatriz. Aqui é uma pessoa cheia de si, viu? Se você tava com esse pau romã, você até pensou que eu fosse imperador pra você. Você é imperatriz e ficar imperador. Ou pode ser duas mulheres dos homens. Mais um aqui. Rei de ouro. Virou sozinho. Cinco de espada. Carta do egoísta. Tá virando tudo. Pagem de copas com a torre. Você tava lidando com uma pessoa, sagitário, que nem amava muito você. Nem amava muito. Pagem de copas pode falar de pouco amor. E isso aqui ainda me vem dizer que se for um pau romântico e você tava... Se você tem filho, você tava botando esse pau romântico até acima dos seus filhos. Isso aqui piorou ainda o karma. Pagem também são crianças. Ah, tem espada aparecendo. Sacerdotisa. Pra finalizar o tarot. Cinco de pau caro de briga. Aqui você... Essa aqui, essa capa de ego também. Esse teu amigo tentou te alertar sobre essa conexão. Você não baixou a guarda. E era verdade, viu? Não era verdade. Julgamento, a hora da verdade. De novo, começamos com o julgamento, terminamos com o julgamento. Estrela. E se você fosse a pessoa que for abandonada? É, aí é o universo te tirando essa pessoa do teu caminho. Porque essa pessoa teve uma atitude muito feia com você. Quarto de espada com o imperador. O que foi, nonó? Vem cá com a mamãe. Nonó? Minha ouro foi dormir. Quatro de espada com o imperador. Tá aí, por quê? Gente, se eu voando sete de ouro investido com dois de copa e investido, fumo baralho. Sete de ouro investido pra fazer uma colheita ruim. E dois de copa investido. Não é mais com cinco de ouro, é uma conexão que acabou. Aqui, se você for amigo dessa pessoa, você ficou muito triste, tá? A pessoa te abandonou por esse ser de luz aí. E... Você não quer nem mais olhar pra cara dessa pessoa. Tô sentindo até que você não vai nem ouvir essa pessoa. Doa de copa e investido pra você mudar essa conexão com essa pessoa aí, ó. Que vai se fazer de som, só agora eu quero falar com você. Vou finalizar aqui. Quer dizer, manda uma carta pra finalizar aí. O tarô, o tarô. Sete de espada. A carta do mentiroso. Do sabotador. Sabe? Essa carta também fala de uma pessoa ficando escondida. Sabe? É sacanagem. Essa carta pode simbolar simplesmente uma sacanagem que fizeram com você. Se você for amigo dessa pessoa aqui da tiragem. E set de espada também é uma pessoa que sai nos fininhos. Não é uma pessoa que termina com você. Simplesmente vai embora devagar. Mas depois aparece de novo. Aí fica difícil, né, gente? Aqui é uma pessoa que cuspiu pra cima e caiu na cara. De novo eu vou botar esse título. Então aqui, Sagitário, você perdeu, se você fosse a pessoa aqui, perdeu a amizade, pessoas ilegais, por causa de uma pessoa que nem ia ficar na tua vida. Claramente essa pessoa vai embora. Você já não foi. Tirar uma shakeable inner peace. Número 9. Expresse-se criativamente e comece algo novo. Por qual busca criativa você se sente atraído? Comece algo novo ali, tá vendo? Aqui é pra quem foi abandonado aqui. 44. De novo, essa carta sai pra todo mundo. Venham juntos. Nós precisamos um do outro. Onde você tem se separado ou empurrado contra os outros e o mundo. Aqui tinha uma parceria muito legal que acaba. Se você for pessoa da tiragem, Sagitário, você nunca vai esquecer disso aqui. Porque vai ser um divisor de água na tua vida. Porque algum dia vocês estão se desfazendo de amizades, assim, de anos, muito verdadeiras. Por causa de um ser que nem vai ficar na tua vida. Que pra maioria de vocês vai embora esse ano. E se você for amigo, ou pessoa da família, essa pessoa aí. Tinha uma ligação forte. Até energeticamente você não quer mais saber dessa pessoa. Tipo, o que você fez é imperdoável. E eu acho que eu entendo você. E até o universo te entende. Tá bom? Então é isso, gente. Semana que vem eu volto com mais tirades de Sagitário de Romance. Tá? Beijinho. Tchau. Tchau.